O Algarve, O Algarve, Terra de Santa Maria Para amar-te nunca é tarde, meu bem O linda terra, Algarve, Terra de Santa Maria Para amar-te nunca é tarde, meu bem O linda terra, Algarve, Seite de Santa Maria Para agora bem e entra no compás, não ata yad na lolpato de samaral Vá da escobinha, barco descaído, mas o Algarve não vou te cansar. Vá agora bem, entra no compasso, leva no banheiro, não me podes embaraz. Vá da escobinha, barco descaído, mas o Algarve não vou te cansar. Oh Algarve, oh Algarve, das amendoiras em flor, Tens céu e mar, tudo azul, meu bem, província do meu amor. Tens céu e mar, tudo azul, meu bem, província do meu amor. Vá na mora bem, entra no compasso, leva no banheiro, não me podes embaraz. Vá da escobinha, barco descaído, mas o Algarve não vou te cansar. Vá na mora bem, entra no compasso, leva no banheiro, não me podes embaraz. Vá da escobinha, barco descaído, mas o Algarve não vou te cansar. Oh Algarve, oh Algarve, das amonhos e ferrinho, Tens encanto, nos baila, tudo meu bem, vibrante nos corrigirinho. Tens encanto, nos baila, tudo meu bem, vibrante nos corrigirinho. Vá na mora bem, entra no compasso, leva no banheiro, não me podes embaraz. Vá da escobinha, barco descaído, mas o Algarve não vou te cansar. Vá na mora bem, entra no compasso, leva no banheiro, não me podes embaraz. Vá da escobinha, barco descaído, mas o Algarve não vou te cansar. Vá da escobinha, barco descaído, mas o Algarve não vou te cansar. Vá da escobinha, barco descaído, mas o Algarve não vou te cansar. Vá da escobinha, barco descaído, mas o Algarve não vou te cansar.